Essa minha participação hoje aqui é convite do presidente José Madeira. Foi muito importante, sobretudo com a presença do secretário da Indústria Comércio, o doutor Sando. Isso demonstra claramente a intenção do governo de estar próximo e dialogando com os empresários quem é, de fato, que são a locomotiva desse Estado. Mas a importância da CIPA nesse processo tem sido fundamental a importância sobre o trabalho que o José tem feito de agregar aos empresários em torno de um projeto de desenvolvimento do Estado, sobretudo para a questão do lucro e do emprego da renda. E acompanhar esse debate tão caloroso e tão importante para esclarecer e oportunizar as pessoas a participar também das alterações que a cobertura possa vir a ter que ser feita nesses processos da redação tributária. As medidas que nós estamos tomando são medidas que visam um pouco mais do direito fiscal, ajustando um pouco mais a economia do Estado, mas nada que a gente não possa discutir. Conversar com os empresários, ver o ponto de vista e se algum ajuste for necessário, nós estamos e estaremos sempre de guardas abertas ao empresário do Tocantins. Porque, na verdade, as medidas tomadas eram um pouco mais de um ajuste que visava um pouco mais, equilibrar um pouco mais a classe, onde havia uma diferença de tributação. Então, nós precisamos equilibrar quem tem benefício fiscal com empresas, inclusive, que estão nos ciclos, que acabavam recolhendo um tributo maior daqueles que têm o benefício fiscal. Tentamos equilibrar isso, melhorar a produção e também aumentar um pouco mais a tributação do Estado, buscando um equilíbrio fiscal. Basicamente, com relação à Lei nº 121. de uma das 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 Obrigado.